Eu vou falar aqui, antes de resolver as outras questões, eu vou falar aqui da visão de movimento segundo Aristóteles, da visão de movimento segundo Galileu e da visão de movimento segundo Newton, de uma forma bem sintetizada, tá certo? Mas eu vou indicar dois vídeos para vocês darem uma olhada, vídeos curtos, de oito minutos, eu acho que é isso aí, e vocês, Aristóteles, Galileu, essa visão de movimento, os vídeos explicam muito tranquilamente, tá certo? Então vamos lá, primeiro Aristóteles, um dos aspectos da teoria de Aristóteles referia-se ao fato de um corpo somente, um corpo só estaria em movimento se fosse continuamente, olha aí, só um minuto, se fosse continuamente impelido por uma força. Então, segundo Aristóteles, se um corpo estivesse em movimento, certamente tinha uma força empurrando ele, tinha uma força puxando ele para Aristóteles, para Aristóteles, não era possível um corpo estar em movimento sem que uma força estivesse atuando sobre ele. Na verdade, eu acho que quase todos nós, antes de assistirmos, antes de estudarmos física, quase todos nós somos Aristóteles, temos uma visão Aristóteles do movimento, né? Eu também já pensei isso, assim, então, poxa, para ter movimento é necessário que uma força esteja empurrando o corpo a todo momento, a todo momento. Mas isso não é de fato assim, tá certo? Essa é a visão Aristóteles que já está passada, que Galileu foi o primeiro cara, um, um, foi, Galileu foi o cara que desenvolveu o quê? A teoria dele, né? E ele mostrou que não, olha, não precisa, um corpo está sempre impelido por uma força, empurrado ou puxado por uma força para ele estar em movimento. Não é necessário. Veja bem, o que foi que disse Galileu é, Galileu constatou que a tendência natural dos corpos livres da ação de força é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, o que foi que Galileu disse é diferente? Resumindo, nessa parte da teoria aqui, Galileu disse o seguinte, não, um corpo pode sim estar em movimento retilíneo uniforme, só nesse tipo de movimento, né? O movimento retilíneo, em trajetória retilínea e uniforme, com o valor da velocidade sem sofrer alteração, por exemplo, tá certo? O valor da velocidade nem aumentando e nem diminuindo. Então, Galileu, ele se contrapôs a Aristóteles, dizendo o seguinte, Aristóteles não é bem assim não, viu? Não é assim nem que você está dizendo, não. O corpo pode sim estar em movimento sem que nenhuma força atue sobre ele, tá certo? Basta imaginar assim, vamos imaginar uma situação que você jogue um objeto, por exemplo, essa borracha, no lugar onde não existe campo gravitacional, não existe matéria nenhuma, acredite nessa possibilidade. Se você jogasse um objeto assim, longe de qualquer campo gravitacional, se você jogasse essa borrachinha, nesse lugar onde nada existiria, vácuo total, longe de campos gravitacionais também, ali essa borracha ia permanecer eternamente, sem que nenhuma força atuasse sobre ela. Professor, mas a força que o senhor aplicou na borracha, a força que eu apliquei na borracha, pessoal, deixaria de existir no momento em que meu contato entre eu e ela fosse desfeito. Aí, ó, nenhuma força mais atuaria sobre esse objeto e ele não ia parar. Não existiria forças resistindo a esse movimento, tá certo? Então, Galileu disse, olha, a tendência natural dos corpos é permanecer em repouso, se assim estiver, ou em movimento retilíneo e uniforme. Veja bem, aí Newton fez o quê? Newton aceitou e desenvolveu a teoria de Galileu, né? E anunciou as leis do movimento baseadas em três leis, né? Em três leis. A primeira lei de Newton nada mais é do que a confirmação dos estudos realizados por Galileu. Não é à toa que a primeira lei de Newton é chamada de primeira lei de Newton, é a lei da inécia, né? Se a resultante das forças que atua o corpo, se a resultante é nula, só existe duas possibilidades para esse corpo. Ou ele está em repouso, equilíbrio estático, ou ele está em movimento retilíneo, uniforme, o equilíbrio dinâmico, tá certo? Poxa, professor, eu queria, eu queria, eu desejaria ver mais sobre a visão dos movimentos de Aristóteles e a visão dos movimentos de Galileu. Pessoal, vamos ver se eu consegui fazer um link aqui, tá certo? Vamos ver, ó, fiz um link aqui direto para o meu canal. Veja, o que é que eu recomendo a vocês? Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que você venha aqui nesse meu canal, Evanildo Física. Eu vou mostrar aqui dois, eu vou indicar aqui dois vídeos para vocês assistirem sobre esse assunto, tá certo? Ó, está aqui, os dois vídeos. Deixar um minutinho aqui, oxe. Está aqui, está aqui, está aqui, pronto. Ó, esse aqui, ó, esse vídeo aqui, um vídeo apenas de 7 minutos e 50 segundos, né? Quase 8 minutos. A visão de Aristóteles sobre os movimentos. Veja esse vídeo, tá certo? E veja esse vídeo também, ó, o movimento e os experimentos de Galileu. Com esses dois vídeos aí, você não vai restar dúvidas sobre a visão aristotélica dos movimentos e a visão de Galileu dos movimentos. Até que daí, de Galileu em diante, entra o grande inglês físico-filósofo, o Isaac Newton, tá certo? Questões aqui também da nossa aula passada ainda, que é a questão de número 3, tá certo? A questão de número 3. Ela diz assim, acompanha a leitura. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Essa era a visão aristotélica, né? Que é o que ele disse aqui, ó. O corpo só estaria em movimento se uma força estivesse empurrando ele constantemente. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da... Essa é tranquiláça, hein? Tranquilíssima. Através da lei da inécia, né? A lei da inécia. Que a lei da inécia diz isso, ó. Se a força resultante, ou seja, se o somatório vetorial de todas as forças que atuam no corpo for nula, se a força resultante for nula, só duas coisas podem acontecer. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo. E uniforme. Professor, essa aí era mamão com açúcar. É, o Enem tem dessas questões, tá certo? Obrigado.